Um espirro, tosse, dor de cabeça e mal-estar no corpo. E isso pode ser gripe. E com a mudança de clima, ela pode vir com tudo. Nos últimos três meses, a região amazônica, em especial a capital amazonense, ela já vem sofrendo com os grandes volumes de chuvas associados ao fenômeno Laninha e a outros sistemas meteorológicos que são característicos dessa época do ano. Com o aumento das chuvas, consequentemente, há uma diminuição das temperaturas, o que deixa o ambiente favorável para a proliferação do vírus da gripe. Seu Fernando tem um filho de oito anos. Ele explicou que toda vez que muda o clima ou chove, o filho passa muito mal. Geralmente, quando muda de clima, ele é meio alérgico. Então, toda vez que muda de clima assim, ele adoece. Ataca logo a gripe dele, aí vem a garganta. Tem que correr para o colar de médio. Isso, tem que correr logo, porque se deixar piorar, ele fica de cama mesmo. Na receita, novas medicações para melhorar a condição atual da criança. Nesse momento, os pacientes estão buscando mais medicamentos para a gripe. Dor de cabeça, dores no corpo, muita coriza. Buscando se proteger contra a gripe, com vitamina C, com outros imunizantes. Para quem não sabe, a gripe é uma infecção respiratória causada pelo vírus influenza, que entra no organismo pelo nariz, se multiplica e dissemina na garganta, vias respiratórias e pulmões. Dados da Fundação Oswaldo Cruz apontou que três estados brasileiros registraram sinal de crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave, a gripe. Entre eles, estão Rio de Janeiro, São Paulo, Amapá, Acre e Amazonas. Evitar aglomerações, evitar ambientes fechados, continuar com os cuidados de higiene pessoal, como lavar as mãos, o uso do álcool em gel. Isso deixa aqui também a importância da vacinação. Como muitos sabem, os sintomas da gripe são bem parecidos com a temida Covid-19, que continua presente no mundo inteiro. Por isso, a importância do acompanhamento e vacinação contra essa infecção. Existe uma diferença da vacina da rede privada e da vacina do SUS. A vacina do SUS é trivalente, ela compreende três tipos de vírus do H1N1 e a da rede privada, quatro tipos de vírus sorotipos do H1N1. Então, existe um valor na rede privada, por volta de R$ 50,00 você consegue estar se imunizando e no SUS ela é gratuita. Em relação aos preços dos remédios, Sabrina falou que cabe no bolso. Os valores de analgésico, doenças, medicamentos para essas doenças mais comuns, eles são bastante acessíveis. A gente tem a opção de ter o medicamento genérico, o medicamento de marca. Então, dependendo do paciente que preferir ali, que está buscando um preço mais em conta, a gente tem para todos os bolsos. Mas para esse vendedor de bombons, não é bem assim. Ele precisou tirar do dinheiro do aluguel do quarto, onde mora com a família, para comprar o remédio para o filho. A gente não tem nenhum benefício, assim, também os meninos que eu conheço aí, moradores de rua, não tem. Não tem nenhum benefício, aí eu pensava assim, poxa, os caras que tem poder, né, dar uma força assim para o irmão, não tem. Só isso, tem. Nós precisamos também, olha, olhar por nós. Agora, esse caso que vamos mostrar, não existe dinheiro para aluguel e nem tampouco para remédios. Essa moradora de rua que preferiu não se identificar é do Maranhão, mas está em Manaus há oito anos. A casa fica nesse espaço e quando está doente, os remédios caseiros e este colchão servem para ajudá-la a melhorar. Nós estamos aqui na Praça da Matriz, que fica bem no centro da cidade, um local muito, assim, conhecido. E aqui, em algumas áreas daqui, desse espaço, tem alguns moradores. E são crianças, às vezes, muitas vezes, são famílias inteiras que moram por aqui, nessa praça, que é ao lado da Igreja da Matriz. Aí eu estou aqui conversando com a moça, que eu não vou falar o nome dela para não identificar, que ela também não quer ser identificada. Mas ela veio do Maranhão, está há oito anos, em Manaus, e já tem um filho que ficou lá, né, do Maranhão, e ela casou com a amazonense. Quando eu cheguei aqui no local, eu notei que ela estava já tossindo um pouco, é aquele, como se tivesse um pouco gripada. É isso mesmo que está gripada aqui, né? Exatamente. Como é que é para você, assim, estar doente no local e como é que você faz, assim, para curar essa gripe, por exemplo? Eu tomo remédio caseiro, limão, alho, o sal, melhor a fit de uma tosse. Mas é ruim, né, porque a gente não tem apoio de ninguém. A gripe é uma realidade para muitos e as necessidades de medicação e atendimento para poucos.